Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago Olá amigos, como vai? Tudo bom? Mais uma vez estamos nós aqui com o nosso programa Direção Retro Esse programa que é super saudosista, né? Mostramos automóveis antigos, damos uma pitada em assuntos retro Agora há pouco comentando com o José Carlos Papa Do tempo que ele estava na estrada, do tempo que ele era estradeiro, né? A gente estava lembrando de velhos amigos, né? Olha essa música aí, falando da lista de amigos Eu tantas e tantas vezes já fiz e refiz essa lista Essa lista de tantos amigos que ficaram aí no tempo E a gente já não encontra mais, né? Mas vou parar de falar disso, não, vou acabar chorando aqui, viu? Vou acabar chorando, vamos falar mesmo de carros antigos Por isso que é pra isso que nós viemos Nós numa visita, num desses eventos, numa dessas andanças retrô Reencontramos um grande amigo Reencontramos um grande amigo, Celso Lupia Celso Lupia, que é proprietário de um Fiat 124 Você vai conferir aqui no programa Direção Retro Também estivemos com o José Eugênio Ele é conhecido como José Coca-Cola Ele foi muito estradeiro, falou um pouquinho dessa amizade que ele fez na estrada, né? E ele ainda preserva até hoje o seu fiel companheiro O Scania 111 Ele se aposentou juntamente com o Scania Você vai conferir aqui no Direção Retro Você vai conferir também a opinião do nosso nobre amigo Val Arraes Sobre a implantação das placas do Mercosul Falando principalmente da placa de coleção, né? Dos colecionadores, que seria a placa preta E lá no fundo do baú nós vamos dar uma olhada Numa entrevista que nós realizamos com Nelly Moreno Ela é apaixonada por automóveis antigos Muito bom isso, hein? O público feminino aos poucos está chegando Nesse meio, né? Do antigo mobilista É muito bacana ver a presença feminina Também nós vamos ver a entrevista com o Francisco Souza Pois é, o nosso amigo Souza Que vai mostrar o seu Mini Cooper ano 82 Tudo isso aqui no programa Direção Retro Pois é, mas vamos já engatar aqui uma segunda E vamos conferir este Fiat Este bate-papo que nós fizemos Com o amigo Celso Lupia E mostrando o seu Fiat Renê, acelera pra gente Olá amigos, como sempre nas andanças Sol, calor e amizade aqui dentro do antigo mobilismo Estamos reencontrando aqui com o amigo Celso Lupia Que é apaixonado por automóveis antigos Como vai Celso? Tudo bom? Vou muito bem e você Jair? Graças a Deus, muito bem Vamos falar um pouquinho desse gosto que você tem pelos automóveis antigos Ah, isso daí já vem de longe, né? E eu sempre gostei de carro antigo E agora tem a possibilidade de ter alguns brinquedinhos aí Então a gente vai tocando pra frente Olha que bacana, eu não sabia Ele tem alguns brinquedinhos, hein? Qualquer hora dessa nós vamos visitar a caixinha de brinquedo lá do Celso Ô Celso, fala um pouquinho sobre esse modelo que você está expondo aqui hoje Isso aí trata-se de um Fiat 124 Sport Coupé Ele foi fabricado em 1973 É um carro totalmente... Ele é italiano, tá? Veio da Itália Poucos exemplares veio aqui no Brasil É um design perifarina Né? Então, é... A motorização dele é... O motor é 1.8, duplo comando Freio a disco nas quatro rodas Vidro verde, banco de couro Por aí você vê, Jair, que a gente aqui Estamos muito pra trás Porque o carro é em 1973 E a indústria automobilística brasileira Ficou muito longe disso daí Pelo ano do carro Certo, agora o que eu gostaria de saber E os telespectadores também Às vezes ficam perguntando Ficam imaginando Certo Esse Fiat já chegou assim Nas suas mãos Nesse estado de conservação Ou teve aí um trabalho por trás? Não, esse carro eu peguei Ele tava rodando na periferia Ele tava muito mal cuidado Eu adquiri ele em 2004 E demorei dez anos pra restaurar ele Pra ficar do jeito que ficou E se for ver Ainda tem coisinha pra fazer, veja aí É, realmente Eu não sei se você concorda comigo Mas de um modo geral Geralmente, né O antigo mobilista Sempre tem um parafusinho Alguma coisa, né É isso que é interessante pra gente Porque a gente Isso aí é como se fosse Uma criança colecionando Um álbum de figurinha Então sempre vai faltar Aquela figurinha difícil Que você vai ter um pouquinho Mais de trabalho pra adquirir É isso daí O carro antigo é assim mesmo Você pega e vai restaurando E nunca tá do seu jeito Sempre tem um parafusinho aqui Outro ali Que você precisa colocar nele Pra ficar melhor Você é daqueles que Às vezes num domingo Num sábado Vai lá Fica Mexe Coloca esse parafusinho Tira Põe Você gosta de mais Mandar pra uma oficina E não mexe com isso Não Eu não Eu não Dificilmente vai pra oficina Quer dizer Tem coisa que a gente Não é obrigado E nem sabe fazer tudo, né Mas eu gosto muito De pegar com a mão na massa Mesmo, entendeu Então eu Eu tenho uma garagem lá Tenho até elevador Então eu A manutenção dos meus carros Eu faço Praticamente sozinho Tá vendo, pessoal Por isso que eu puxei Essa conversa Porque geralmente Quase todo antigo mobilista O que ele gosta É de ficar mexendo, né Isso mesmo Você tem razão Se não for assim Não tem graça, Jair Tem que ser desse jeito mesmo É isso mesmo Celso Muitíssimo obrigado Pela sua participação Parabéns, viu Pelo 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 seu carro Quer acrescentar algo? Eu agradeço você Eu gosto do programa Sou seu fã, Jair Assisto todos os programas E um abraço grande E todos aí Puxa vida, olha O que ele falou Não foi combinado Mas muito obrigado, Celso Voltamos ao estúdio Conferiram? Celso, parabéns Viu? Parabéns mesmo E nós estamos devendo aí De mostrar o carro Do filho do Celso Que nós acabamos saindo Às pressas E não deu tempo Mas Celso, muito obrigado Pela sua participação Nós vamos para um rápido intervalo Mas antes eu vou lembrar Que nós estamos no Facebook.com Barra Direção Retro Ok? Estamos também no Youtube.com Barra Direção Retro E já vamos agradecendo A todas as emissoras Que nos levam ao ar Muito obrigado Nós voltamos já já Somos do grupo CRMMJ Edições Trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo VHS VHSC Mini DV 8mm Fita cassete E venil para CD Contato DDD 11 3593 1373 Ou DDD 11 998 35 8820 Há mais de 20 anos O mercado A Bela Tintas Oferece as linhas Residencial Industrial E automotiva Para todo o Brasil Trabalhando sempre Com as melhores marcas A Bela Tintas Oferece também Ferramentas Acessórios E equipamentos De segurança São 29 endereços Para bem atender você Avenida Pereira Barreto 646 São Bernardo do Campo Telefone 41219292 Acesse belatintas.com.br Falou em tintas Pintou Bela Tintas Opa Voltamos E voltamos Agora Para ver a entrevista Com o seu José Eugênio E o seu Scania Jacareque Andou com ele Pelas estradas Aí por muito tempo Ele é Mostra pra gente Olá amigos Programa Direção Retro Hoje falando com quem Entende de transportes E que viveu muitos anos Na estrada Seu José Eugênio Pasqualini Mais conhecido como José Coca-Cola José Coca-Cola Isso aí O meu apelido é José Coca-Cola Porque eu trabalhei muitos anos Na Coca-Cola E como tem muito Zé no mundo Aí perguntavam assim Qual Zé? O Zé da Coca-Cola E por isso ficou Zé Coca-Cola Então muita gente Tomou do refrigerante Que o senhor transportou Com certeza Transportei muito refrigerante Para o São Paulo Todo O senhor Está aposentado É dono desse Scania 111S 111S 1980 Trabalhei com ele 22 anos Mais ou menos Aí me aposentei Junto com ele Nós dois aposentamos Junto Ou seja Então hoje Tanto o seu José Coca-Cola Quanto o 111 Está na boa Só visitando os eventos É isso? É passeando Visindo os eventos Visitando os amigos E conquistando mais amigos Aí para esse Brasil Afora É exatamente Dizem que Antigo mobilismo É fazer amigos O senhor concorda? Concordo Porque nesse mundo Que nós vivemos Nós precisamos ter Muitos amigos Precisamos andar Por esse Brasil Afora aí E tem que fazer amizade Em todo lugar que chega Graças a Deus A gente tem esse conceito Agora vamos falar Um pouquinho Do seu companheiro Que viveu tanto Na estrada Com o senhor O Scania Como foi? Viajou muito Muitas cidades Como que foi essa parte? Conta um pouquinho Dessa passagem Praticamente A gente viajou O Brasil todo Norte Nordeste Sul E um pedaço Da Argentina também Buenos Aires Córdoba São Francisco Paraná Zarate Essa região ali Até ali próximo Rosário Essa região ali Ele foi meu companheiro Todas as viagens Puxa que beleza Agora Dentro desse tempo todo Que o senhor viajou Imagina-se Que aconteceram Muitas coisas E uma Outra Sempre marca O senhor O senhor tem em mente Algum acontecimento Bacana Que aconteceu Entre essas viagens Com o seu amigo Aqui o 111 As recordações Que eu tenho São as boas Porque graças a Deus Todos esses anos Nunca tive Nunca aconteceu Um acidente Comigo Nada Roubo Essas coisas Nunca Nunca tive Graças a Deus Agradeço a Deus Todos os dias E arrumei Muitas amizades Na estrada Todo lugar Que eu tive Belém do Pará Recife Até em próprio Buenos Aires Córdoba Fiz amizade Com os argentinos Lá Salvador Na Bahia Fortaleza Graças a Deus Todo lugar Que eu chegava Eu fazia minhas amizades E assim A recordação Que eu tenho A saudade Dos amigos Então De vez em quando Bate aquela saudade De voltar para a estrada Para rever os amigos Da estrada E os amigos Que a gente deixou Deixou por aí Como aquela música Do Luiz Gonzaga Os amigos Que lá deixei Então Às vezes bate muita saudade Muita vontade de rever E conhecer As novas estradas Que na nossa época Era diferente Hoje mudou muito Ah sim Bom Ele falando Na verdade Até me tocou Eu até Emocionei um pouco Quando ele falou Dessas amizades Que ficaram Lá pelas estradas Que Com certeza Também deve ter Aposentado Muito Desse pessoal Né Ah com certeza Tipo assim 95% Tá tudo aposentado Né Como o tempo passa Né Então Praticamente Já estamos aposentado Com certeza Pois é Muitíssimo obrigado Seu José E seu José Coca-Cola Como ele disse Virou o mundo Muitíssimo obrigado Meu pela sua entrevista Viram só Quantas saudades Né O José Eugênio Sente da época Das estradas E no início do programa A gente estava falando Sobre amigos Sobre amigos Que às vezes A gente Deixa pra trás Acaba não Não vendo Com frequência Às vezes Até não vê mais Né Fica imaginando Onde estaria Aquela pessoa E foi Foi isso daí Que ele comentou Quantas amizades Feita na estrada Com o seu jacaré Pois é Mas por falar em amigos Agora vamos dar Uma olhadinha No comentário Na opinião Do amigo Val Arraes Sobre A Implantação Das novas placas Do Mercosul René Pois é amigos E continuamos Nas andanças E agora Com o nobre amigo Val Arraes O homem dos carros elétricos Mas que também É antigo mobilista Val Quanto a essa mudança Das placas Dos veículos Principalmente falando Das placas Dos veículos antigos Dos veículos de coleção O que que você achou? Olha Essa transição Que nós tivemos Aí com A nova placa Do Mercosul Né Observamos que Infelizmente Descaracterizou Os veículos antigos Ok Porque Anteriormente a isso A placa preta De longe Você já conseguia Notar Que era um veículo Com valor histórico Ok E nessa mudança De placa Aí Você tem que observar Detalhadamente Senão você não Identifica Ok Val Que esse programa É facebook.com Barra direção Retro Ok Nós vamos ali Calibrar o pneu Mas nós voltamos já Somos do grupo CRMMJ Edições Trabalhamos com a recuperação De fitas de vídeo VHS VHSC Mini DV 8mm Fita cassete E venil para CD Contato DDD 11 3593 1373 Ou DDD 11 99835 8820 Estamos de volta E vamos dar uma olhada Nesta entrevista Que nós Realizamos Realizamos Com a Nelly Moreno Ela é apaixonada Por automóveis antigos E você vai conferir Isso Agora Olá amigos Ela é apaixonada Por automóveis antigos Frequenta Diversos Eventos Eu estou falando De Nelly Moro Moreno Mais conhecida Como Penélope Moreno Olá Nelly Como vai? Tudo bom? Eu vou bem E você meu amigo Como está? Tudo bem Graças a Deus Eu chamei você aqui Porque realmente A presença feminina No antigo mobilismo Eu acho muito importante Eu tenho lutado bastante Para ter Mulheres No antigo mobilismo E entretanto Eu acho que Isso é ainda Bastante acanhado Então vamos conversar Um pouquinho Com Penélope Que vai falar Da sua paixão Por automóveis antigos Quando foi Que você descobriu Enfim Quando você se apaixonou Pelo antigo mobilismo? Já faz algum tempo Eu acho que eu tinha Uns seis ou sete anos Que meu tio pediu Para colocar gasolina No carburador do carro Para fazer pegar Era uma Thunderbird Na época E eu não alcançava Para colocar gasolina Então nós Trancamos de lugar E ele ficou Por fora do carro E eu fui Para dentro do carro Bem na beiradinha Do banco E a hora que aquele carro Pegou Parecia que a casa Vinha para baixo E aí Quando eu escutei Aquele barulho Daquele motor Eu acho que nasceu Minha paixão Pelos carros antigos É uma paixão Muito grande mesmo Está na veia Bom Eu concluo Que o seu tio Também Era apaixonado Por automóveis antigos Visto que você Falou de um Thunder Que já na época Eu acredito Que já era antigo Isso mesmo Ele era colecionador De carros antigos Já falecido hoje Mas ele tinha muitos carros Ele gostava muito Mas alguns Eram especiais E que ficavam Na casa dele E a gente Curtiu muito isso Junto com ele Por décadas Acho que ele foi Uma pessoa Que fez a gente Ter essa paixão Tanto eu Como os meus outros primos Mas eu acho que eu Como mulher Foi mais Acho que para ele Foi mais difícil aceitar Porque mulher Para ele Gostar de carro antigo Não era o que ele gostaria Não Ou seja Então ele era Bastante conservador É isso? Isso mesmo Eu ganhei Ele era meu padrinho E eu ganhei Inúmeros pares De sapato Alto De bico fino Que ele queria Que eu usasse Que na época Eu usava tênis E ele achava Aquilo horrível E ele queria Que a gente usasse Sapato alto De bico fino E que depois De um tempo Que eu comecei a usar Gostaria que ele Estivesse aqui hoje Para ver que As coisas mudaram Que a minha paixão É o carro antigo E que eu continuo Usando o dito Sapato de bico fino Bom Então hoje Hoje realmente Ele não estaria Muito contente Com você Seria isso? Eu acredito que sim Porque ele não queria Ele queria que a gente Bordasse e cozinhasse E não é meu caso Eu estou sempre Dentro de motores Sempre nos eventos De carros antigos E gosto de carro grande E acho que ele não ia gostar Muito dessa história Qual foi o primeiro evento De automóvel antigo Que você participou? Como que você ficou sabendo Que existia Esse pessoal Com todo o respeito Essa tribo? É assim Eu já sabia que existia E sempre implorei Ao meu tio Que me levasse junto Mas por conta Desse conservadorismo dele Ele nunca me deixou Participar de nada E aí depois Já mulher Ele falecido Muitos anos depois Eu passei Para a Água de Lindóia Na época Eu namorava Uma pessoa Que gostava também E aí acabou Me levando E eu fui conhecer Água de Lindóia Foi o meu primeiro evento Isso já tem Uns oito ou nove anos E me apaixonei De novo Nunca tinha visto Tanto carro antigo Junto Ao mesmo tempo Bom Independente desse gordine Que eu estou vendo Tatuado Nas tuas costas Você tem um automóvel Antigo hoje? Eu tenho um Opala 89 Uma diplomata Que aconteceu Na minha vida Mas na verdade O que eu sempre gostaria De ter tido na minha vida E ainda acho Pretendo ter Vai ser um gordine Que é o que eu tenho tatuado Que é o que eu mais gosto Bom De certa forma Ela tem um gordine Embora que tatuado Mas você tem um gordine Muito bonito Vermelho Diga-me uma coisa Você também trabalha Em eventos De automóveis antigos Sim Também tem mais ou menos Essa mesma época Entre oito e nove anos Inclusive o próprio Fundação de Santo André Eu faço também Já desde Dessa época Eu sempre fiz todos Agora começou a cair um pouco Mas eu sempre fiz todos Os eventos Que envolviam Um carro antigo E eu fiz os eventos Com espetinho Minha barraca é de espeto Bom O evento da Fundação É muito bom Como sempre Bem frequentado E bem organizado Pois é Na verdade A Nelly tem muita Muita história Para contar Mas já deu para vocês Ter uma ideia Que mulher também Gosta de carro antigo E você participa bastante Sempre quando eu posso Eu costumo estar nos eventos A Guadalindóia Sempre eu vou Todo ano Campos do Jordão Também Acabei conhecendo Também foi muito bacana E os eventos Da nossa cidade Santo André São Bernardo São Caetano São Paulo Onde eu posso estar Eu estou junto Com os amigos Com quem for Até os eventos de RAT Eu costumo ir Que eu gosto bastante Se você fosse Deixar um recado Para as mulheres Sobre automóvel antigo O que você diria? Venham meninas Venham Que é muito bacana Ouvir o som dos motores Não tem emoção Maior que essa Ok Nelly Eu vou agradecendo A Nelly Muitíssimo obrigado E vocês veem Que o público feminino Também Ainda que pequeno Está presente No antigo mobilismo Muitíssimo obrigado Nelly Nelly Muito obrigado Pela sua participação Muito obrigado mesmo E vamos continuar Aqui falando De automóveis antigos E vamos ver A entrevista Com o senhor Francisco Souza Mostrando o seu Mini Cooper 82 Olá amigos Programa Direção Retro Como sempre Nas andanças Fazendo amigos E reencontrando amigos Estamos reencontrando Aqui com um amigo Antigo mobilista Que é o Souza Apaixonado por carros Antigos Como ele só Vamos trocar umas ideias Como vai Souza? Tudo bem Tudo bem Vamos falar um pouquinho De carros antigos É a minha ferrugem E o meu sangue Pois é Ele diz aqui Que tem perrugem No sangue E pelas fotos Que ele mostrou Para a gente Aqui Realmente Ele é apaixonado Por carros antigos Porque ele tem vários Mas hoje Nós vamos falar Desse Mini Cooper Que é 82 Que é 82 82 Que o motor é novo Foi feito Foi feito Tudo Tudo veio da Inglaterra Ou da Argentina E levamos E levamos quase 5 anos Mais água Mais água na boca Fala um pouquinho Sobre os carros Que Alguns dos carros Que você tem Atualmente Pronto Restaurado Pronto Pronto Restaurado Eu tenho Candango Eu tenho Fiat 124 Italiano Fiat É 850 Também Italiano Tem o Outro Mini Cooper 72 Tem o Tem o Tem o Tem o Dardo Ele estava esquecendo De falar De ter o Dardo O Dardo Bianco Tem Dardo Tem Bianco E um dia a gente pode Tem chefe também Ah realmente Ele tem um chefe Que inclusive Nós mostramos Recentemente Um chefe Que foi inclusive Do Senhor João Maral Gugel De uso De uso particular dele Agora Se você permitir Um dia desse Nós vamos lá Na sua garagem Vamos mostrar A caixinha de brinquedo Toda Com certeza Vocês vão estar Convidados Para ir para lá Para ver os Brinquedinhos nossos Tá bom Eu vou agradecendo Muito obrigado Pelas palavras Obrigado a vocês Pela Nossa O nosso sonho Sendo divulgado É isso mesmo E voltamos Ao estúdio Souza Muitíssimo obrigado Pela sua participação Você realmente É um grande Amigo Aliás Nós temos Muitos amigos Antigo mobilistas Que sempre faz Contato com a gente Que a gente Às vezes Não conhece Pessoalmente Acaba conhecendo Depois Nas andanças Retro Eu vou aproveitando Deixando aqui Um forte abraço Aos cariocas Pois é Aos cariocas Que também assistem O programa Direção Retro Muito obrigado Muito obrigado E quando possível Tira uma foto Manda a foto Posta ao lado Da TV Tira uma foto E envia Pra gente Ok Pois é Agradecendo também A todas as emissoras Que nos levam Ao ar Que acreditam No nosso trabalho Nosso muito obrigado A todos Esse é um programa Que nós produzimos Com muito carinho Nós vivemos Isso tudo Durante a semana E trazemos pra você Aqui No final Da semana Bom Muitíssimo obrigado E a semana Que vem Nós aqui Estaremos Novamente Até mais Tchau